A Polícia Civil inaugurou uma Delegacia de Trânsito em Itambacuri. A nova Sirietran deve desafogar os serviços do órgão na cidade de Teoflotone. A mais nova Delegacia de Trânsito do Nordeste Mineiro fica em Itambacuri, no Vale do Rio Doce. A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades e usuários do sistema. Despachante há mais de 20 anos, Demetrio diz que serviços aos clientes terão custos reduzidos. As pessoas não precisam mais viajar até o Flotone a 30 quilômetros de distância. Essa viagem todo dia até o Flotone, essa correria atrás, então a gente vai ter um alívio muito grande nessa demanda, tanto a população como nós despachantes nessa cidade de Itambacuri e região. Porque nós temos aqui São José de Vino, Nova Módica, Pescador e Frei Gaspar e Itambacuri, que tem os despachantes profissionais. A Delegacia de Trânsito em Itambacuri é a 16ª instalada no Departamento de Polícia Civil, que atende todo o Nordeste Mineiro. Vai atender uma população de 100 mil habitantes em 7 cidades próximas a Itambacuri. O delegado Romulo diz ter cumprido mais uma etapa do programa de modernização do Departamento de Polícia Civil do Nordeste Mineiro. Ele atende a 60 municípios. Essa descentralização acontece automaticamente? Já está em funcionamento? Ela já foi feita a fase de teste semana passada e com certeza hoje nós já daremos início totalmente todos os documentos das 7 cidades. E em relação à estrutura, foi pensado a infraestrutura para atender essa demanda? Graças a Deus nós tivemos o apoio das 7 prefeituras. Nós temos essa área de vistoria aqui coberta, todo o sistema informatizado, nós melhoramos o sistema de internet. E para falar, é a 16ª coordenação de Siretran aqui no nosso departamento. Era a única comarca ainda que estava pendente e que nós, graças a Deus, na nossa gestão, nós conseguimos esse avanço. A Delegacia de Trânsito em Itambacuri vai ajudar a melhorar o atendimento ao público em Teoflotone, segundo esse delegado. Os funcionários aqui da Delegacia de Itambacuri foram treinados lá em Teoflotone, passaram por treinamento. Houve algum reforço também do funcionário da prefeitura aqui para o doutor Eduardo Gil. E com isso a gente espera que o serviço aqui funcione da melhor maneira possível. Há cinco anos esse delegado esperava a inauguração da Siretran em Itambacuri. Isso será feito com muita parcimônia. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando você faz a transferência de propriedade de um veículo para outra pessoa, a gente tem que ter um critério muito avaliativo e criterioso, para que um veículo não passe fraudulentamente para o poder de outra pessoa. Então a gente tem que ter muito critério na hora de fazer essa avaliação. E isso é feito pelo setor de vistorias, que é um setor dentro da Siretran de Itambacuri. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, que infelizmente a gente tem muitos casos de fraudes que são feitos em veículos, são chamados veículos clonados, que pessoas forasteiras à nossa cidade aqui chegam com a intenção de transformar aquele engodo em um bem que seja listo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas possibilidades de transferência de um bem que não pertence àquela pessoa que é que veio fazer esse processo.